Música Nesta Itaú do Ateli, Ita se usa moeda dolar norte-americano. O uso moeda dolar norte-americano, Ita e a limitação da utilização de instrumentos, a SIRNBQ, que a ação ainda utiliza para a política monetária, e vai gerar a economia e a situação ainda contra a ação do país e a situação ainda de crescimento e inflação nos laudos. A maneira que o discurso menciona cada banco central com linha de competência NBQI, se hala o estudo compreensivo, pode analisar sobre vantagens ou desvantagens, qual a utilização moeda, será que Ita se mantém na parte de moeda dolar, Ita introduz moeda fundo, Ita tem que fazer o estudo compreensivo e depois se nevama, Ita hala a decisão. Dizendo que o discurso informa que por enquanto agora para hoje, Ita se usa moeda dolar, e vamos entrar-se em hala o estudo e depois no caso Ita hala é o se apresentar o estudo na NBQI, Ita hala, Ita hala a introduz moeda fundo, Ita tem que ser que tenha consequências ao benefício na NBQI, da maneira que o princípio tem que aportar, quando a gente vai introduzir moedas por uma moedas tem que fazer vantagens para o rio, para contribuir para o desenvolvimento e retenerrar. E quando a gente vai introduzir moedas, a gente vai dar valor e depois dar valor para o desenvolvimento econômico. E aí, a gente vai estudar, mas ele vai dar valor para o desenvolvimento econômico. E aí, o que a gente vai estudar, porque ele decide de sair os dólares para aquelas moedas fonte-molestas. Ele tem que basear para estudos e estudos. E aí, o banco central tem competência de ver que se há um estudo complexo, se dá para você. E aí, o que você usa na R$1? O que é o que é o que é? Por enquanto, agora é o dólar americano e a moeda não vê que estalga, que se utiliza o dólar. E a moeda não vê que estalga, que se utiliza o dólar, não vê que é o benefício do dólar. Só que vai ir a Itacomparapá com a nação, se utiliza o dólar no custo de vida e a reina carnaval. Por exemplo, por isso, ainda você não é já tomar e morre, já tem que trocar a minha rupia para dólar e a gente carnaval. Se eu não rio, já tem que trocar a minha rupia para dólar e a reta, nem se rala a lima por 100 ou 100 dólares. É carnaval. Então, a gente tem que trocar o estúdio compreensivo e o estúdio detalhado. A gente tem que trocar a minha rupia.